Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Parado ninguém consegue nada, as coisas de Deus são pela fé Não adianta chorar, é preciso lutar para se ter o que quer A vida na terra é uma guerra e só quem luta pode vencer E quem crê em Deus ter vitória não aceita derrota, não aceita perder E quem crê em Deus ter vitória não aceita derrota, não aceita perder Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Parado ninguém consegue nada, as coisas de Deus são pela fé Não adianta chorar, é preciso lutar para se ter o que quer A vida na terra é uma guerra e só quem luta pode vencer E quem crê em Deus ter vitória não aceita derrota, não aceita perder E quem crê em Deus ter vitória não aceita derrota, não aceita perder Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar Com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar